Boa noite, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live aqui no canal. E para quem não me conhece, eu sou Fabrício Veronês e eu estou aqui para potencializar a sua carreira, fazendo com que você entregue soluções críticas, propondo soluções escaláveis e resilientes. Beleza? Pessoal, hoje eu quero dar boa noite para o Felipe Costa, para o Danilo, para o Rafael Melo, para o Alexandre Campagnaro. E boa noite aí para todo mundo. E eu quero saber também quem é que está aqui pela primeira vez. O Sandro Hass entrou aí também. Eu quero saber quem está aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez, coloca aí hashtag primeira vez. E quem faz parte da formação Cubidev, coloca aí também hashtag somcubidev, para eu saber aí quem é que está, galera. Fala de onde vocês são. Que eu gosto muito de sempre ficar sabendo aí. Beleza? Se você é novo no canal, cara, seja bem-vindo aqui. Toda semana tem conteúdo novo, tem live toda terça e quinta. Conteúdo relacionado a DevOps, containers, Kubernetes. E tudo relacionado aí a desenvolvimento de software e infraestrutura. Galera, hoje eu estou aqui com o meu amigo Paulo Simões, que a gente vai falar sobre um assunto foda. A gente troca muita ideia aí por telefone, já conversamos bastante aí, que é sobre GitOps, né? Porque, cara, nós temos aí, hoje tudo é relacionado a código, né? Configuração do Kubernetes, Infraest Code, o código do desenvolvedor, né? E o desenvolvedor há muito tempo já utiliza o Git, né? Que é o repositório aí conhecido para versionamento de códigos. E, cara, por que não utilizar isso também na nossa infraestrutura? E aí surgiu o GitOps. Então, eu vou chamar aqui o Paulo Simões para falar aqui sobre esse assunto. Fala aí, meu querido. Tudo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Boa noite a todo mundo. Que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Realmente, a gente tem uma alegria que não cabe dentro da gente estar podendo participar desse canal aqui do meu amigo Fabrício. E também compartilhando aqui conhecimento. Tentando bater um papo aqui sobre conhecimento. Um conhecimento que eu, particularmente, tenho muito apreço, que é falar dessa estratégia de trabalho que é o GitOps. Meu amigo, me perdoe, meus amigos que estão aqui acompanhando, né? Quem estiver acompanhando, me perdoe se a iluminação está muito boa, mas eu tive um probleminha aqui no meu setup. Tive que mover de lugar aqui do escritório para um quarto. E aí as luzes ficaram meio mais ou menos. Mas espero que no final do tempo, o que é mais importante, não é a minha bonita face, mas sim o que a gente vai falar. Então, vamos embora, que isso é que importa, não é não? É isso aí, meu querido. Meu querido, cara, você sabe também que é um prazer ter você aqui. Eu falo direto que você foi um dos casos que me incentivou a estudar Kubernetes, estudar essa parte Cloud Native. A gente troca ideia aí para caramba. Inclusive, o último cliente que eu atendi, eu queria debater sobre uma abordagem lá de GitOps, eu liguei para você, né? Não sei se você se lembra. Eu lembro, eu lembro sim. Eu peguei assim e falei, Paulo, tu quer fazer isso aqui? Eu estou achando que é meio viagem, mas faz sentido, sabe qual é? Foi uma parada muito louca lá. E, pô, acabou que deu certo. Ficou bem legal, né? Ficou bem legal. Meu querido, vamos lá. Bom, eu gosto muito da ideia de bater um papo, né? Outro dia a gente vai fazer uma, faz demo, né? Escolhe e faz demo, faz até, já vamos combinar aí um dia a gente fazer um workshop, mas hoje a gente vai, vamos bater um papo sobre esse assunto que é GitOps. E aí, eu disponibilizei aqui para a gente uma apresentação que eu costumo fazer, na verdade, só para a gente fazer uma marcação de conteúdo, né? Um storyboard aqui. E eu, essa apresentação eu já fiz até em eventos muito bacanas aí, né? Como está ocorrendo, inclusive, eu acho que essa semana, a TDC, né? The Developer Conference, eu tive o prazer de usar também nessa, de falar nisso sobre, nessa, nesses eventos. Então, se puder jogar minha tela aí, para a gente bater esse papo. Só para a gente seguir um storyboard, tá? Não vou fazer nem fazer modelo de apresentação, não, tá? Eu vou aqui no... Caminhando mesmo, olha, para começar é o seguinte, a gente tem que entender que GitOps, que está cada vez mais badalado, né? É uma estratégia, uma estratégia de adoção de CICD, tá? CICD, que todo mundo está adotando. O último survey, pesquisa feita pela CloudNative Compare Foundation, mostrou que existe uma adoção em massa dessa automação, né? Da construção de aplicações, né? Da construção de código. Então, basicamente é o quê? Você correr, né? Com uma linha de montagem automatizada, a gente está trazendo aqui o quê? Para o nosso mercado de codificação. A gente já faz isso há muitos anos, mas cada vez mais a gente está automatizando, cada vez mais a gente está acelerando, cada vez mais a gente está simplificando. Nem tanto, né? Nem tanto simplificando, mas cada vez mais a gente está tentando correr um percurso de agilidade. E aí, o que seria o GitOps? O GitOps seria essa visão de você adotar CICD em altíssima velocidade. Quer dizer, num toque rapidíssimo você fazer a automação para esses ambientes de, o que a gente chama de CloudNative ou nativos para cloud. A gente vai olhar um pouquinho mais para frente sobre isso, falar mais sobre isso. Vamos bater um papo sobre isso. Aí, o que acontece é o seguinte, para qualquer coisa, e eu gosto muito de tocar nesse assunto, Fabrício, porque eu acho o seguinte, eu não sei se você concorda comigo, a gente tem que adotar tecnologia, ou tem que adotar uma estratégia, a gente tem que adotar essa... Qualquer coisa que está no âmbito do desenvolvimento tem que ter um objetivo, você tem que estar visando alguma coisa, não pode ser simplesmente adotar por adotar. Acho que uma coisa é você fazer um desejo pessoal de estudo e etc., mesmo aí você tem que ter um objetivo no final, você tem que saber onde você quer chegar. E o grande objetivo de adoção dessas técnicas ou dessas estratégias de aceleração de montagem, de aceleração da tua linha de montagem, codificação, deployment, teste, etc., tudo isso tem que ter um objetivo no final. E qual é esse objetivo? Aí eu vou voltar ao cenário, quer dizer, eu vou botar aqui qual é o objetivo. O objetivo está aqui, o objetivo vem até do conceito do DevOps, e aí GitOps, a gente vai falar, GitOps vem de DevOps, e o DevOps, vamos ver o que é, mas GitOps ou DevOps, não importa, tem um objetivo, que é tornar mais rápido a nossa capacidade, a nossa capacidade de técnicos de entregar mais satisfação ao usuário final. Então, lembremos sempre todos, qual é o nosso objetivo? A TI é uma tecnologia, uma cadeira de suporte. Não, gente, não tem essa história de suporte. Quem pensa nisso nos 2021, realmente está vivendo na pré-história. TI, tecnologia, é meio de tudo praticamente hoje. Tudo tem tecnologia. Tudo está embarcado numa tecnologia. Então, tecnologia é meio. Mas é meio para entregar o quê? Satisfação do usuário. Então, o que a gente vai adotar? Para que a gente está adotando DevOps, GitOps, etc.? Para trazer satisfação do usuário. E isso mostra o seguinte, pesquisa feita no âmbito de DevOps mostra que os top performances, aquelas empresas que mais estão adotando DevOps, DevOps, estão tendo mais de duas mil vezes, duas mil e meia vezes, mais velocidade para a entrega de quê? Para a recuperação de falhas. Olha isso, Fabrício. O cara conseguir, a empresa conseguir, recuperar-se de falha duas vezes, mil vezes mais rápido. Você entende? Não, cara. Assim, isso aí fica muito claro porque é justamente o cenário que eu tinha falado contigo na época desse cliente que eu estava atendendo. hoje, a gente tem um cenário que o setup da gente muda muito rápido. A gente está trabalhando com arquitetura em microserviços, a gente está trabalhando com cloud native, e o princípio quando a gente atua nesse modelo é que vai mudar, tudo vai mudar. Você vai ter um microserviço a mais, você vai ter um monolito que você vai quebrar, e o cenário hoje é muito dinâmico. A gente não tem mais aquele modelo que você tem lá a sua a sua seu servidor com a sua aplicação e aquilo é meio é meio que imutável, né? Porque o que muda ali é a aplicação, né? Você vai fazer um deploy novo, vai botar um monolito, né? E a gente não tem mais isso, né? A gente trabalha muito com com cenário flexível, né? A gente tem gestão de ambiente, né? E a partir do momento em que você tem uma base consolidada do que que é aquele ambiente, porra, o... a tua... a tua recuperação a falhas aumenta bruscamente porque você sabe restaurar o teu ambiente, né? Você consegue restaurar o teu ambiente a qualquer momento. às vezes eu tava até pensando isso, cara. Você vai falar um pouco mais pra frente, mas assim, num ambiente Kubernetes onde eu tenho ali as aplicações de status ou esse tal rodando, né? Dependendo do cenário que você tem, dependendo do setup que você faz utilizando GitOps ou você tem essa base, você não precisa nem fazer backup do teu ETCD lá, do teu do teu Kubernetes porque, cara, corrompeu, você consegue apontar aquela tua infraestrutura pra uma outra solução de nuvem, né? E levantar isso rapidamente. É. Você tá corretíssimo. E sabe o ponto, cara? Deixa eu te falar. A velocidade, né? Corrigir, não corrigir, etc. Veja, o que que a gente... Por que que tudo isso, né? Tá me ouvindo? Tá te ouvindo, tá te ouvindo. Ah, beleza. O que que... Vamos... A gente tem que falar as mudanças que o mundo tá ocorrendo, Quando você menciona assim, tudo vai mudar, né? Tudo pode mudar, a gente tá com microserviços, tá com o Tens, tá com o Cloud, etc. A gente tem que entender o seguinte, ó, a gente precisa compreender, nós da área técnica, né? Precisamos compreender o impacto que a tecnologia tem trago à sociedade. à mudança que ela tem feito na sociedade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, algumas tecnologias levaram anos para serem adotadas, anos, 46 anos para ser adotada, por exemplo. Telefone, 46 anos. Televisão, se eu não me recordo, 35 anos. O computador, mais de sete anos. Computador pessoal, sabe quanto tempo levou o Pokémon GO para ser adotado? Pokémon GO. Quanto tempo? Menos de uma semana. É, cara, entra um pouquinho naquele lance que a gente fala, né? Antigamente, cara, subiu uma estrutura, putz, era uma semana para ter uma máquina de desenvolvimento, né, cara? E veja, e o que que é essa adoção, Fabrício? O que que é essa adoção? Pokémon GO, o pessoal pensa assim, ah, pô, isso é um jogo, pô, bacana, não sei o que, não, gente. Pokémon GO é uma, é uma, é uma, é um experimento social de realidade aumentada. É o next step, porque veja, em um mês, em seis meses, as mídias sociais mudaram o jeito da gente viver. As pessoas pararam de ligar para as outras, pararam de mandar cartas, pararam de se encontrar para dar um abraço de feliz aniversário e passaram a dar por um tal de Facebook. Você manda uma fotinha lá e, pô, tá se encontrando virtualmente. Isso é uma experiência social de realidade. Só que o Pokémon GO foi a mais, a experiência aumentada a mais. E isso foi em menos de uma semana. o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer para a gente que o nosso usuário hoje está acostumado, o nosso cliente hoje, né, quando eu digo o nosso cliente, porque nós temos que ver o seguinte, independente de onde a gente trabalha e para quem a gente trabalha, a gente tem que atender o cliente, o cliente, o usuário. o usuário foi adaptado, ele está acostumado a quê? A você ter facilidade. Ele foi um termo que eu até não gosto muito, empoderado. E esse poder que ele recebeu, ele busca a melhor coisa para ele. Então, quando hoje a gente fala o seguinte, medium time to repair, MTTR, esse indicador é indicador de satisfação do usuário. tudo que a gente puder fazer para diminuir o tempo ou, quer dizer, recuperar uma falha o mais possível é o tempo de evitar ele fazer uma mudança para o teu competidor. Então, você é um banco digital ou, vamos lá, você é um aplicativo de transporte e você vai fazer um, eu sou usuário, eu vou lá e procuro você e tento pegar aqui um transporte, um carro. Falhou. Você vai, eu vou esperar meia hora para você corrigir isso? Não vou, né? O que vai acontecer? Eu vou pedir outro aplicativo por outro aplicativo. E aí, isso, essa troca, essa troca é, hoje, está na mão do usuário. e por isso, hoje, falar em medium time to repair é crucial para todos nós, né? É crucial. Isso é imprescindível. E esse, essa necessidade de você diminuir esse tempo, você ter um controle desse tempo, nos leva ao quê? A necessidade de automatizar ao máximo, com alta velocidade, nossa linha de montagem, o nosso pipeline, nosso CICD. Então, daí, a adoção enorme de DevOps e onde a gente quer chegar, a adoção do GitOps. Mas, veja, por que é importante a gente passar pela ideia do DevOps? DevOps é uma mudança de conceito. É você entender que não existe mais o desenvolvedor e o operador pensando em coisas diferentes. Por quê? Lembra? É o cliente que tem que ser satisfeito, não é verdade? Então, assim, eu consigo, Fabrício, meu irmão, eu consigo, a gente consegue entregar um produto novo ou uma correção de um produto só porque eu cheguei aqui e programei e você está, digamos assim, você não está nem ligando para fazer o deploy disso. Não. Funciona esse negócio? Não, tem que ficar alinhado. Não funciona, não é verdade? Então, assim, eu não entrego satisfação do usuário se eu não trabalhar com você. DevOps é isso, entender que o usuário é que é o cara, é quem eu tenho que agradar. E se eu tenho que agradar, eu tenho que juntar eu, desenvolvedor, Fabrício, lá, parte de infraestrutura, nós temos que nos juntar. Isso é o princípio de DevOps. Só que mudar isso num time pequenininho de uma startup é mole, né? Porque o desenvolvedor é o Fabrício, o deploy é o Fabrício, o operador é o Fabrício. Agora, muda isso numa empresa de Matelco com só um parque de desenvolvimento de mais de duas mil cabeças. Cara, eu estava falando com um amigo meu, o Wesley, do canal Fluxo Cycle, ele roubou uma live lá com o pessoal do Mercado Livre, os caras lá fazem 3.500 deployments por dia, cara. É, amigo. Imagina, 3.500 entregas por dia, amigo. Exatamente. Mas por quê? Porque eu vou lá comprar lá o meu produtinho, né? Eu não posso falhar, porque se eu falhar, tem um competidor. E é impossível lidar com isso. É impossível lidar com a qualidade de 3.000 deployments, você ir com custo, né? Ele tem controle de custo, etc. Fazer isso de uma forma qualquer. Então, a gente tem essa mudança. DevOps está aí, tem princípios. Só que DevOps vai impactar o quê, né? DevOps tem três aspectos. Tem aspecto pessoas, cultura, tem aspecto processo e tem aspecto tecnologia. Pô, Fabrício, mudar, pessoal, mudar tudo acachopado é muito difícil. É muito difícil. Aí o pessoal inventa aquelas coisas, inventa assim, vamos dizer, né? Adota aqueles modelos que até o Gartner fala, né? De TI bimodal, aí pega o pessoal cool, startup interna e bota na TI moderna, meia dúzia de cabeça, 10, 20, 30 pessoas, desenvolvedores, operadores fazendo cool e os outros mil tocando o mamute que tá lá atrás. Não é legal isso? Não, não é legal. Não é legal. Não é nada legal. Isso pode funcionar durante seis meses. Depois o pessoal que tá lá no mamute tá aborrecidíssimo, porque tá tocando legal. Tá desvestigiado. Tá desvestigiado. O dinheiro já não vai mais pra lá. O dinheiro tá aqui, ó. No pessoal cool, no pessoal sentado na... Pessoal que vai de bermuda e andando de skate. que senta no puff, com o Mac no colo, né? O pessoal já começa a ter problema com esse negócio. Aí é o seguinte, a verdade é o seguinte, a empresa inteira tem que mudar, só que mudar a empresa inteira não é fácil. E aí a gente tem que pensar o seguinte, mas também não pode parar, o pão quente tem que sair, né? O pão quente tem que sair. Como é que a gente faz o pão quente sair? Bom, é só a gente olhar pra dentro de casa. Vamos olhar aqui desse ladinho aqui, ó, esse ladinho aqui da tal da tecnologia que é onde a gente aparentemente entende, né? Onde a gente gosta, né? É, onde a gente acha que a gente entende um pouquinho. Aí a gente olha ali e fala o seguinte, ó, dentro desse ciclo de DevOps a gente vê o seguinte, a gente sabe fazer infraestrutura como código? Sabe? Sabe. Sabemos, né? Aprendemos a fazer isso. Então, a gente sabe fazer isso. A gente sabe fazer automação? Pô, sabemos, né, cara? A gente faz automação há anos, né? Então, pô, beleza. Então, infraestrutura como código que a gente sabe fazer, automação a gente sabe fazer, build automática, pô, sabemos fazer essa coisa. Tem um Maven aí, bacana, pra quem lida com Java, Gradle, bacana, tem esse negócio todo. Boa noite, Cid. Padrões abertos, a gente sabe. Pô, quem aqui não tá olhando alguma coisa em padrão aberto? Código aberto, padrão aberto. Quem não está fazendo isso? Difícil, né? Difícil. Então, assim, se a gente olha aqui pelo lado da tecnologia, a gente tem as ferramentas, né? A gente tem, a gente sabe fazer e tem as ferramentas. Quer dizer, somos os marceneiros, né? Somos marceneiros. A gente consegue fazer. Conseguimos fazer. O que que precisa agora fazer? Botar em prática, não é verdade? Então, botar em prática é o quê? É olhar de novo pra gente e pensar assim, como é que a gente coloca isso em prática? Poxa, aí a gente chega no GitOps. Vamos chegar no GitOps. O que que é o GitOps? Pessoal, o GitOps é botar em prática, de forma rápida, aqueles conhecimentos todos que a gente tem pra entregar rápido o código. É montar esse pipeline dentro de uma infraestrutura que a gente hoje tá dominando, que é essa infraestrutura de CloudNate, de Cloud. Então, o que aconteceu? Esses caras, assim, praticantes, absurdamente conhecidos, Hytal, bom, em suma, aquele pessoal, assim, top de linha, né? Começou a olhar e é o seguinte, peraí, a gente tem o Kubernetes, ele é uma plataforma de gestão, né? De gestão de containers totalmente orientada à declaração, né? Você declara o estado que você quer e você joga lá nele na máquina, né? Na máquina, na engine do Kubernetes e ele vai lá, dá o jeito dele e tenta percorrer aquela declaração que você quer de estado. Então, peraí, então eu tenho uma declaração, eu faço o deployment dessa declaração e ele vai tentar achar esse caminho aí para esse estado que eu pedi. Então, eu sei fazer isso. Pô, beleza. Eu sei fazer build, né? Eu sei montar um container também da forma declarativa, não é verdade? Verdade, container, eu declaro o que eu quero no container, eu monto ele, né? Tá lá o meu Dockerfile, que é isso, né? Poxa, então, peraí, o passo dois, entendeu? O passo três eu tenho. Quem controla o container e executa ele, eu sei como declarar e executar por código. Poxa, eu sei como montar o meu deployment executável, né? Que é o meu container. Vou lá, pego lá a imagem, faço lá, copio o código, dou o comando de execução, então eu sei executar a minha aplicação dentro de um container declarativamente. Pô, bacana, então eu já tenho o passo dois. Passo um, eu sei fazer o build da minha aplicação de forma, eu sei testar a minha aplicação de forma automática, declarativamente também? Sei, né? Consigo fazer, né? Sim. Tem lá o pipeline, bota lá um jenks da vida, bota um spine, vai fazer. Bacana, então também tem esse passo. Aí eu chego no primeiro passo, eu sei fazer build da minha aplicação? Sei, né? Maven tá lá, né? Ele não faz o build declarativo da aplicação? É o pacote lá, os pacotes que eu tenho, os builds, inclusive ele manda executar teste, não é verdade? Sim. Pessoal, se eu sei tudo isso, todo o meu pipeline é declarativo, não é verdade? Praticamente isso. Posso tampar o olho e dizer isso? Posso, né? Então, se isso é verdade, então eu posso fazer tudo operacionalmente declarativo. O que eu preciso agora? Guardar esse código, não é verdade? Eu preciso guardar esse código numa fonte de sabedoria, numa fonte de verdade, num lugar que todo mundo acesse, mas ao mesmo tempo tenha controle, governança, eu preciso fazer isso, eu preciso passar a olhar para esse gestor, esse controlador de governança, com essa governança para esse controlador de código distribuído, eu preciso ter esse carinha aí e tocar a parte dele. Existe esse cara? É o tal do Git, não é? É o tal do Git. Então, meu amigo Fabrício e todos nós, GitOps é isso. GitOps é o quê? É você buscar, entregar e ter como objetivo entregar um Medium Time to Repair mais baixo, quer dizer, mais rápido, entregar código, entregar funcionalidade mais rapidamente, que é o Lead Time, aumentar a satisfação do meu cliente, é esse o objetivo de GitOps. E como eu vou fazer isso? Assim, eu vou aproveitar o que eu conheço de DevOps, vou pegar aquele pedaço que é a tecnologia que eu entendo, que processo eu ainda vou mudando, cultura eu vou mudando, mas eu vou entregar o pão quente agora porque eu já sei entregar, por quê? Porque eu já tenho o centro da verdade recuperável, porque o Git é isso, eu tenho um gestor de código distribuído que eu posso fazer rollback, das minhas mudanças, eu posso controlar os meus merges, eu posso fazer comparação de código, então está tudo ali, está tudo na minha mão e a partir do momento que eu tenho tudo na minha mão ali, ele controla código através de merge, eu faço APR, faço merge, ele aceita, eu tenho um evento e a partir desse evento eu consigo disparar o quê? o meu pipeline de automação e aí no final das contas eu ainda consigo o seguinte, eu consigo observar como é que ficou o meu estado final e comparar se é o que eu queria, eu monto o quê? A minha observabilidade, se eu monto isso tudo, isso é o GitOps e aí eu consigo fazer o quê? Consigo entregar código mais rápido, corrigir mais rapidamente, automatizar tudo, ter garantia porque é recuperável, ter auditoria e, amigo, eu estou entregando mais rápido, mais eficientemente. Com o que eu tenho hoje, sem mudar cultura, sem juntar time, sem tanto mudar processos, fazer o que eu já sei, keep it simple, keep it simple and stupid, basicamente, é isso que é GitOps, é isso. Agora, é fácil de fazer? Não, fácil não é, se fosse fácil, não tinha aí a gente falando nisso toda hora, mas o importante é o seguinte, é factível, é factível, nós sabemos fazer, só temos que nos organizar, tá? Então, GitOps é isso, GitOps tem três pilares, tá? O pilar principal, controle, baseado no Git, fonte de informação, a fonte unívoca de informação, é o Git, eu vou botar tudo lá, fonte de informação, controle, automação, pipeline, e no final, observabilidade, isso vai me gerar o ciclo, o infinito de constrói, testa, builda, deploy, alia, melhora, corrige, e aí vai embora. Cara, isso daí é legal, é muito legal se fala isso, porque, como você falou, a gente hoje, eu acho que uma das chaves do GitOps é exatamente essa, que a gente está hoje trabalhando no modelo de infraestrutura, de serviços de execução, muito declarativo, tudo é declarativo hoje, é diferente, por exemplo, há, sei lá, algum tempo atrás, que quando a gente queria fazer algum tipo de automação, queria subir uma estrutura, queria subir um servidor, uma VM, enfim, seja lá o que for, era tudo na base de script, né, cara? a gente tinha a sequência de scripts para ser executado, hoje em dia a gente ainda tem, mas é muito menos, né, muito menor, né, e até o modo de se construir esses scripts também evoluiu, né, e o legal é que lá atrás, quando tinha alguma falha nesse script, já era, meu irmão, putz, se você mudasse a ordem ali, tipo, ao invés de criar a rede, eu estou criando uma máquina aqui, putz, putz, já era, meu irmão, fudeu, tipo, não, a parada não subia, e quando a gente trabalha com modelos declarativos como o Kubernetes, né, o manifesto do Kubernetes, ou como a estrutura do Terraform também, é, todos esses caras, você diz qual é o setup, eu quero esse setup aqui, ele se vira para criar, entendeu? Então, quando, faz muito mais sentido, né, você trabalhar com essa estrutura de código, onde você tem o Git como sua fonte de verdade, né, porque você está trabalhando declarativamente, então, assim, o que eu colocaria, aquilo dali tem que ser replicado no meu ambiente, é muito legal. Exatamente, e o bacana é que você, você apontou e automatizou para ambiente de dev, é a mesma coisa no ambiente de OKR, é a mesma coisa que o ambiente de produção. que muda é a branch, né? É, é branch, então, assim, o que você muda, está no branch, a gente, vamos andar aqui, ó, ó, qual é bacana? Tem alguns, como a gente, você mencionou, né, a gente está falando aqui, tudo é declarativo, então, eu posso descrever, comparar, porque eu tenho lá o merge, o merge, né, que você faz a comparação de código, o que que estava, o que que está, aprovou, pimba, toca o bonde, vai fazer o deployment, certo? Então, assim, a gente tem aqui um poder enorme, e a gente já sabe fazer, e o que é bacana, e aí tem, claro, tem algumas características, né, você tem que entender, a gente tem que entender que há uma, aqui há uma perspectiva importante, que é, o teu repositório, tem que estar organizado, porque se ele não estiver organizado, não se automatiza a bagunça, quer dizer, você pode tentar, mas o que você vai fazer, é propagação ágil de erro, tá bom? Então, assim, não podemos fazer isso, a gente tem que organizar o repositório, organizar o repositório diz o que? Diz que você, lembra, se você quer, a partir do teu merge, fazer o build, fazer o teste, fazer o build, fazer o deployment, você precisa ter que esse repositório, ter nesse repositório, uma certa, é, independência, certo? Ele tem que ser independente dele mesmo, mas veja, olha que bacana, a gente já não fala que o microserviço, por ele, só já é uma função independente? Uhum. se isso é verdade, vamos transformar o nosso repositório nisso também, o que quer dizer? Não vai me fazer, não pode pegar um repositório de uma aplicação monolítica, vamos lá, com 450 módulos, e achar que você vai fazer GitOps em cima disso, vai dar ruim, quebra por serviço, e aí, aquele repositório, ele já está enfocado, as mudanças naquele repositório, já são enfocadas naquele serviço, né? Então, ponto um, repositório, um, por aplicação, por serviço, dois, branch, entender o seguinte, o branch, vai segmentar, os teus ambientes, por quê? Cara, a tua aplicação é a mesma, o teu, o teu, o teu container, é o mesmo, então, o que que vai segregar? vai segregar a relação da tua, do teu ambiente, o que que é QA, o que que é dev, então, é o seguinte, você não vai criar um repositório novo, não vai fazer isso, você não vai criar outra, outra estrutura, você vai segmentar aquela configuração que é orientada para o ambiente, para o branch, terceiro, extremamente, terceiro e quarta, na verdade, juntando, é extremamente importante, não existe branch livre, tem que estar, tem que estar protegido, tem que forçar, uma revisão, tem que forçar, um pedido de merge, por quê? Porque é aí, esse é o ponto, onde você faz o controle, o controle de, houve a mudança, essa mudança está aprovada, e aí acontece, o disparo, porque senão, vira bagunça, aí o cara vai fazer build, porque o cara trocou, uma vírgula, num comentário, e o legal também, e assim, o legal também, cara, é que assim, o que você está, assim, todo esse assunto que você está falando, toda essa parte de boas práticas, de GitOps, são boas práticas de GitFlow, né, cara, a gente está falando basicamente, aí, de GitFlow, e que nós, aí, desenvolvedores, né, acabamos, quem desenvolve, acaba que tem mais familiaridade, né, ou pelo menos deveria, né, porque nós já estamos acostumados a lidar com o código, é uma cultura nossa de desenvolvedor, que vai também para a equipe de infraestrutura, e isso que é o foda, né, porque você pega uma cultura de desenvolvedor, joga para a galera de infraestrutura, por isso que tem essa, essa, tem essa fusão aí, que a gente chama de DevOps, né, onde também a gente tem o, o cara de operação, né, o profissional de infraestrutura, também pegando parte da cultura dele, e passando para a gente, cara, então, assim, para nós desenvolvedores, né, isso é bem legal, cara, isso é bem legal. Cara, você falou um ponto bem, bem interessante, é, sobre essa questão do, do desenvolvedor, isso é, isso é uma característica do desenvolvedor, uma costume do desenvolvedor, que acabou indo para, para a infraestrutura, olha que bacana que você está dizendo, a gente falou do container, né, e aí, abrindo um parênteses aqui, a gente falou de container, cara, container já é, é, é uma, é, é uma estratégia, é uma estratégia, podemos dizer assim, de imutable, o que é conhecido como imutable infrastructure, tá, certo? Imutable infrastructure, uma infraestrutura imutável, é, essa é a ideia de você usar o container como uma estratégia de deployment. Bom, sendo, posto que isso é uma verdade, a gente tem que, eu estou até tentando achar aqui o nome do, do, do autor, né, talvez eu não consiga achar, mas eu quero achar, porque o cara que inventou, cunhou o termo imutable infrastructure, no artigo que ele escreveu, no artigo que ele escreveu, ah, eu achei, olha que bom, né, deixa eu, deixa eu só, é, tentar enxergar, compartilha o link, compartilha o link, vou compartilhar o link, vou compartilhar o link, tá aqui, peraí, peraí, que eu vou, é, é uma apresentação que eu fiz, tá, vou copiar, aí tá aqui na apresentação, vou compartilhar aqui o link, mas olha que, olha o que legal, é, esse, esse autor, vocês vão ver aí, esse link que eu compartilhei, é, eu até coloquei aqui, esse autor, ah, deixa eu pegar aqui o nome dele, me permita, porque, o, o, eu tô aqui sem, deixa eu ver, o que tá aqui, não, não tá aqui o link, não está aqui o link, vocês me perdoem, não tá o nome do autor aqui, eu vou, é, achar o nome do autor, e passa que eu boto depois na descrição, tá, eu boto na descrição, é, mas o autor, e eu acho importantíssimo falar do autor, tá, é que eu esqueci, vocês me perdoem, é, o, o, ele colocou exatamente isso, ele, ele olhou para a infraestrutura e falou, gente, o pessoal de desenvolvimento, né, o pessoal de desenvolvimento, eles fazem, é, essa ideia de infraestrutura como código, há muito tempo, quer dizer, de build de código, há muito tempo, por que que eu não posso fazer isso na infraestrutura, sacou? Por que que eu não posso, o cara falou assim, vou fazer isso na infraestrutura, e botou esse negócio de infraestrutura como código, sacou? e construiu a ideia da imutable infraestrutura, é, 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 essa, essa, tá aqui, achei, Shad Fowler, Shad Fowler, manda aí que eu vou botar aqui, primo do Martin Fowler, tô brincando, não é não, tá, tô brincando, tô, o pessoal fala que a gente é parente também, cara, então, nós dois, nós somos irmãos, somos irmãos, ó, passei o link aqui, passei o link aqui da O'Reilly, que tem Introduction to Immutable Infrastructure, e aí tem, tem o, a, a, a chamada, né, ao, 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 ao Shad Fowler, que, que em 2013, cunhou, né, o termo, Immutable Infrastructure, mas vejam o artigo, tá, eu acho que é muito legal o artigo dele, é, coloquei aqui, pra você, e aí você distribui pro pessoal, é muito legal que ele fala sobre isso, sobre, a experiência de dev, de código, build de código, ele trouxe pra, pro build de infraestrutura, isso é muito bacana, e aí, chega a essa estratégia, a estratégia do merge, a estratégia do, de você ter, exatamente, esse caminho, né, esse caminho, de rastrabilidade também, de rastrabilidade, etc. histórico, pô, deu cagada, tu quer reproduzir um ambiente anterior, você consegue, cara. Exatamente, então, entendemos que existe uma boa prática aqui de código, que se aplica à infraestrutura também, pô, entendemos, então, qual é o pipeline, qual é o pipeline pra essa infraestrutura, olha como é bacana, o pipeline pra esse gear ops, é o que? Uma parte de continuous integration, depois uma parte de continuous delivery, cara, continuous deployment, veja, no centro tá ali o git, olha que legal, quando você olha isso, pô, você pensa assim, pô, peraí, então, a minha infraestrutura, meu time hoje, tem um time de dev, tem um time de ops, pô, eu tô aqui no devops tentando juntar esses times, numa mesma estratégia e tal, mas a cultura, às vezes a hierarquia na empresa não permite, mas quando eu olho o git ops, cara, eu consigo fazer, agora, se eu olhar esse pessoal aqui, do desenvolvimento fazendo continuous integration aqui, centrando no git, e depois o pessoal de ops fazendo uma corrida aqui no, na parte de operação, eu já estou trabalhando em agilidade, mas não juntei o time, não estou sendo contra juntar time, tá, pessoal, pelo amor de Deus, entenda o seguinte, fast track, mudar cultura, mudar time, é difícil, mas, aplicar técnicas, não é difícil, e essas técnicas já nos unem, então assim, o git ops vem com isso, vem pra juntar, entendeu, e aí, olha o pipeline lá juntando, e esse pipeline, olha o que acontece com ele, no, na, na, no quente, eu vi só o desenho, mas no quente é o quê? O que eu quero dizer, o que é que é no quente? Show me the code, é o seguinte, teu código vai pro repositório, tá, do repositório, lá no pipe, lá na linha, no ciclo de continuous integration, ele vai fazer o build, o teste automatizado, passou tudo isso, vai fazer o build da imagem, e você vai gravar essa imagem, lá no repositório, a partir daí, aquele pipe, aquele lado, de integration, acabou, acabou, e aí, a tua imagem já tá alterada, a tua imagem já representa o quê? A tua infraestrutura imutável, a partir dali, é aquele código, aquela infraestrutura que vai executar anywhere, se ele vai executar anywhere, é papel de quem? É papel do deployment, certo? E aí, começa o git lá, do deployment, de configuração, né, do ambiente, vai pegar aquele, nova imagem, que foi alterada, e vai fazer o deployment no Kubernetes, certo? Isso. E vai fazer o deployment no Kubernetes. esse deployment no Kubernetes, tem várias formas de fazer, você vai fazer esse deployment, a partir da alteração que houve, daquela infraestrutura imutável, porque é isso que interessa, ao gestor, de Kubernetes, gestor de containers, né? Vamos falar que é o Kubernetes, mas o gestor de containers, se importa com o quê? Com a versão do container, não é com a versão da tua aplicação, ela não se importa com a versão da tua aplicação, ela se importa com a versão do teu container. Então, a partir do momento que você já tem a infraestrutura imutável, que você já tem o container, ele vai olhar ali, no teu repositório, e ele vai fazer, buscar fazer o deploy. Como se faz isso? Gente, tem várias formas de fazer, tá? Aqui eu estou mostrando um exemplo, que é o exemplo da empresa, e aí eu me permito voltar um pouquinho, porque eu cometi aqui um deslize, se vocês me perdoem. Quando eu comecei a falar de ClipTops, eu não dei os louros aos criadores, eu falei do pessoal top of mind, mas eu não falei da empresa. A primeira empresa a cunhar esse termo, fazer um artigo e começar a desenvolver essa ideia, chama-se Waveworks. Tá bom? Pessoal, se vocês forem procurar, vocês vão ver no Cubicom, se eu não me engano, 2017, 2018, eu não lembro agora exatamente a data, existe uma primeira palestra sobre GitOps, dada pelo diretor, executivo, o VP da Waveworks, que é espetacular. E aí, essa empresa cunhou, a empresa também construiu um produto, um projeto. Um projeto que visava o quê? visava justamente fazer essa pegadinha aqui, olhar para o repositório e fazer com que do repositório imediatamente ocorresse o deployment. E o que ela pensou? Vou usar o quê? Vou usar uma ferramenta que faça isso de dentro do Kubernetes. Pessoal, é o seguinte, eu poderia fazer, posso fazer isso de fora para dentro? Quer dizer, fazer com que o Jenks faça o deployment no Kubernetes? Posso. Então, eu posso fazer GitOps com o Jenks, puro. Posso. Pode. Só que o que acontece? O Jenks não sabe o estado do Kubernetes. Essa é a parada, né, cara? Essa é a parada. Ele não está dentro do Kubernetes. Certo? Porque pode chegar um maluco lá da porra e alterar alguma coisa na mão no seu Kubernetes e como o Jenks não sabe o estado do Kubernetes, ele vai ficar com aquele estado ali errado, né, que alguém alterou na mão, até que seja executada novamente a pipeline. Exatamente. Então, o que acontece? Esse pessoal construiu um tal de um projeto chamado Flux. Flux é Flux CD. Flux Continuous Delivery. Flux. O Flux, e eles colocaram em open source. Olha que notícia maravilhosa. Pegaram o Flux, construíram o Flux seguindo o quê? Seguindo o padrão pattern do Kubernetes chamado, um pattern chamado operator que serve para Kubernetes. Certo? Então, eles construíram o Flux. O Flux é um operator do Kubernetes. Então, ele está dentro do Kubernetes. E ele faz o seguinte, olha só que bacana. O Flux, ele pega, ele observa a alteração através de sync com o Git. E aí, ele pega aquela modificação e ele implanta, como um operador, ele implanta no Kubernetes. Como um operador do Kubernetes. Então, ele está dentro do Kubernetes fazendo a alteração. É bacana. Paulo, uma coisa então que você falou que aí que é interessante, né? Que eu faço isso, tá? É uma parada que eu faço nos meus projetos aqui, né? Ainda mais assim, eu hoje tenho muito labs, né? Eu tenho que ficar montando muito labs porque, pô, eu faço conteúdo, tenho meus alunos e tal. Às vezes, eu estou estudando coisa nova também para criar módulos novos do curso e tal. Então, eu tenho muito laboratório. E eu que, pô, eu tenho muito laboratório, mas assim, eu não tenho que necessariamente ficar com aquilo ali rodando 24 por 7, né? Eu só tenho que estar com aquilo ali, aquilo só tem que ser rápido de eu recuperar. Eu tenho que conseguir subir isso muito rápido, né? Tem que fazer lá control out, aleluia, e subir a parada. E vamos embora. Então, assim, dessa forma, assim, a metodologia de criar um repositório com todos os emos, né? Porque aí é a parte de configuração, né? Eu entendo que a parte de aplicação você vai ter o código, né? Que é aquela parte que você vai gerar o repositório e você tem lá um outro repositório que tem as configurações, que aí são os meus emos lá das aplicações. Isso aí, né? Exatamente. Esse aí. E esse config eu posso até ampliar, né, cara? Eu posso ter config de permissão, eu posso ter config de aplicação. Tipo, esse cara aí eu posso quebrar dependendo da complexidade. Mas, assim, você concorda comigo que o cara que começa a pensar em ter esse repositório para conseguir levantar o ambiente da forma mais rápida possível, utilizando ali uma pipeline, ele já começa a utilizar os princípios de GitOps, né? Ele só não usa, por exemplo, o operator do Fluxed para manter isso imutável. esse é o lado super bacana da ideia do GitOps que eu comecei falando de DevOps e aí cheguei no GitOps. Esse é o lado bacana que é usar o que a gente tem o mais rápido possível. Então, assim, eu não quero dizer assim, é o que tem para hoje porque é pejorativo. O que eu quero dizer é o seguinte, nós já temos conhecimentos para dar os passos. e assim, o que é importante é o seguinte, não é passos ótimos porque quem procura ou persegue o ótimo e não chega no bom. Então, assim, hoje, não sei usar o Flux, sei usar o Janks. Cara, vai com o Janks, você já vai absorver, sei lá, 80, 90% das qualidades que o GitOps vai te trazer. E o Flux vai ser um diferencial ali que é até tranquilo, né, cara? O Flux ele é tranquilo de ler. Eu já fiz umas Fox com ele, ele é bem tranquilo, cara. Olha, cara, meu amigo, eu posso dizer o seguinte, quer testar o Flux, você testa em 10 minutos. Sim. Eu estou dizendo 10 minutos porque você vai ler, porque depois que você lê a primeira vez, você vai testar em 2. Então, assim, é absolutamente bom. E é sem custo, né, cara? Porque, assim, é diferente do Jenkins, né, que o Jenkins tem que acessar o Kubernetes, né, o Jenkins é que tem que ficar acessando o Kubernetes. Quando você está fazendo o processo inverso que o teu Kubernetes vai no repositório, pô, você pode ter um ambiente local na tua máquina, brincar ali com um K3D, ou Kainz, uma brincadeirinha dessa, você está lá, botar no teu repositório Git que você já não paga mesmo, e, putz, tu brinca de graça, né, cara? Brinca de graça. E mais ainda, olha a notícia boa, né? E aí, agradecendo a Waveworks, a Waveworks submeteu o Flux para ser incubado na CNCF. Então, agora, gente, e aí, vocês me permitam, eu vou, já viram aqui essa imagem, eu vou fazer um outro sharing, né, aqui, me permita, por favor, deixa eu fazer um stop sharing aqui, e eu vou fazer o sharing da minha, da minha tela aqui, ó, Flux CD, CNCF, eu vou abrir aqui para vocês, só um minuto, por favor. Assim, o Paulo, enquanto você está abrindo, a gente tem o Flux, né, o Flux CD, a gente, a gente tem essa opção que é o da Waveworks, que é bem legal, já bloquei com ele, é bem interessante, a gente também tem o Argo CD, né, que também trabalha, ele também faz parte da CNCF, né, eu conheço esses dois, tem um também que é da Rancher, né, que saiu agora, que agora a Rancher também tem isso no 2.5, eu só não sei o nome, brother, eu esqueci. Ah, eu também não recobrei, eu não recobro, eu estou, vou te ser muito sincero, eu estou focado, eu estou focado no Flux e no Argo, principalmente no Flux. Sim, eu compartilhei com a gente, né, a tela aqui, né, que eu quero mostrar, olha, Flux CD.io, tá, notícia, ó, The GitOps Family Projects, tá, tá aqui, então aqui tem todas as informações dele, e a notícia é maravilhosa, maravilhosa para mim, eu acho que para toda a comunidade Cloud Native, que preza Cloud Native, que conhece a Cloud Native Computer Foundation, quem não conhece, eu peço que, pode me procurar, mas é fácil, é cncf.io. Vamos combinar um dia para você vir aqui e falar da CNCF. Vamos, com certeza, esse é um prazer apaixonante, e aí o Flux CD agora está aqui, ó, gente, incubado, na CNCF, então ele agora faz parte do Landscape. Vamos trabalhar nele, pessoal, porque o processo é incubado, depois ele é promovido, né, ele sai, ele sai de incubar, ele sai de, na verdade, o projeto entra normalmente no sandbox, quando ele é aprovado, ele vai para incubado, isso é bacana, porque aí é um projeto real, e aí, com o desenvolvimento desse projeto, ele é promovido, e aí, pessoal, isso é maravilhoso, então, cara, gente, vamos participar, o Flux CD, agora, é um projeto incubado da CNCF, está lá no Landscape da CNCF, maravilha, excelente, essa é uma notícia espetacular. isso daí tem muito tempo? Não, tem pouquíssimo tempo, tem um mês, mais ou menos, ó, tem aqui, 10 do 3, 10 do 3, tem menos de um mês. Porque eu sabia que o Argo, ele é incubado já, mas o Flux, eu não sabia não, eu conheço o Flux, eu até brinquei com ele, é que nem você falou, cara, tipo, tu lê a documentação, 10 minutos, você começa já, já, a rebuscar ali, porque, e o legal é que, assim, como a ferramenta é simples, o diferencial é o conhecimento do conceito, né, cara, de Git, de, 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 Exatamente, exatamente, e esse é um conceito muito tranquilo, né, a gente precisa saber. Olha que legal, vamos ver os números, tá, desse projeto. Me permitam, tá, a gente está falando de GitHub, mas eu tenho que falar dos projetos CNCF, eu tenho que falar, e esse, particularmente, que eu gosto, né, principalmente por causa de, desse, questão de GitOps. Veja, quatro, mais de quarenta mil contribuições. Desde que virou, Sandbox, quer dizer, desde que ele entrou na CNCF, pediu lá, bateu na portil, eu quero ser um projeto da CNCF, virou Sandbox, mais de vinte e seis mil contribuições, quer dizer, ganhou um espectro, extremamente positivo. Contribuidores, gente, mil oitocentos e oitenta e oito, mais de mil quinhentos, desde que viraram, isso aqui é para vocês entenderem, ele é força da CNCF, pessoal. Um projeto que ganha, em pouco tempo, mil e quinhentos contribuidores, é espetacular. Comites, mais de onze mil, mantenedores, quatorze, em cinco companhias diferentes. Olha, vamos ser mantenedores, estou querendo chegar lá também. Estrelas, mais de doze mil, amor da comunidade, é verdade, a comunidade ama. Então, gente, aí, um projeto espetacular, quem quiser participar de open source, e gosta de Gear Ops, e gosta de Pipeline, e gosta de operador de Kubernetes, aqui, Flux CD, vamos participar, Flux CD IO. Isso é a primeira notícia que eu gostaria de dar para vocês sobre o que a gente está falando de Gear Ops. Fabrício, mas eu não paro, não paro nessa notícia boa, não. Tá? Não paro nessa notícia boa, não. Outra notícia boa é o seguinte, teremos, em conjunto da CD Fundation, com a CloudNade, com a CD Fundation, teremos em junho, o Gear Ops Summit. Pessoal, Gear Ops Summit. Aqui, o meu Twitter é Pia Simões, eu já tuitei, de qualquer forma, tá aqui, Twitter da CloudNade, Cloud Deliver, Continuous Deliver Foundation, e vamos ter o Gear Ops Summit. Mais do que isso, pessoal, teremos um Gear Ops Day, Gear Ops Day, que será um evento que vai preconizar, vai ser um dia antes, esqueci o termo que a gente usa, mas do Cubicom Europe. Vai ser um aquecimento. Vai ser um aquecimento. No Cubicom Europe 2011, que está chegando, que vocês não podem perder. Em maio? É maio. Maio, sete, esse é maio. Não podem perder, virtual. Teremos o quê? Teremos aqueles eventos que são pré-Cubicom, e dentro dos eventos pré-Cubicom, teremos um Gear Ops Day, e vai ser maravilhoso. E mais ainda, e mais ainda, temos, e aí eu vou me permitir também, de novo, vocês me permitem aqui, eu vou parar de fazer o sharing aqui, eu estou trocando aqui para a gente ajudar, para ajudar aqui. Eu vou entrar agora no Slack da comunidade CNCF. Porque eu quero dizer isso a vocês, existe um grupo de trabalho de Gear Ops na CNCF. Então, pessoal, as oportunidades são espetaculares de participar, de estar junto, de conhecer, são espetaculares. Não tem como reclamar. Estou abrindo aqui o nosso querido Slack para poder mostrar. Cara, e assim, enquanto isso, galera, vamos lembrando aí de dar aquele like aí embaixo, tem 40 pessoas online, deem o like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é de valor, que vale a pena ser distribuído. Beleza? E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve também. E, cara, é conteúdo assim toda semana, brother. Se você curtiu esse conteúdo aqui, cara, toda semana tem esse tipo de conteúdo. Toco demais. Isso aí, isso aí, pessoal. Mostrar aqui para vocês o que a gente está fazendo. Olha, Work Group de Gear Ops. Olha isso, pessoal. CNCF, Work Group de Gear Ops. Está dando para ver? Está dando. Aqui, Work Group de Gear Ops. E, teremos, então, o Gear Ops Conference, que vai ser um dia antes, no dia 3, se eu me recordo bem, no dia 3, antes do KubiCon. E, temos o website, temos os princípios, então, vamos nos encontrar, quem gosta de Gear Ops, vamos nos encontrar no Cloud Native Computer Foundation Slack, Community Slack, e vamos nos encontrar aqui no canal Gear Ops. Convido a todos a vir fazer parte. Isso é importante, pessoal, por quê? porque isso é assim, veja, não adianta você criar, ter 450 mil containers, não adianta você ter um Kubernetes maravilhoso rodando, se você não automatizar teu pipeline. E o Gear Ops é para isso, para isso agora, não é para amanhã, é para isso agora. Então, temos aqui uma grande oportunidade para todos nós participarmos juntos dessa concepção. convido a todos a vir fazer parte. Irado, cara, irado, irado. Realmente, eu quando comecei a estudar o Gear Ops, acabou que eu caí, eu não sei, eu não sei, acho que foi, eu tenho a impressão que foi conversando contigo, cara, que você tinha falado para eu dar uma olhada no Flux, mas, eu comecei a olhar, é bem provável, que eu estava vendo o Argo e estava vendo o Flux, aí, por algum motivo, eu comecei a ver, eu falei assim, vou ver o Argo depois, vou dar uma olhada aqui no Flux, e realmente, a ferramenta é muito tranquila de se operar, ela é bem, bem tranquila, e se você estiver usando o Git, então, é mais fácil ainda, quando você está utilizando um Git privado, ele tem alguns setups ali mais detalhadinhos e tal, mas, quando você usa o GitHub, é bem tranquilo, e, cara, esse princípio, assim, do GitOps, é, mais importante que a ferramenta, né, como a gente estava falando, é você ter essa ideia de você, justamente, ter esse setup do seu estado da aplicação, definindo no Git, porque se você pensar assim, ah, é, putz, meu Kubernetes caiu, meu Kubernetes morreu, é, putz, foi para o saco, e, o que é o que eu faço aqui, né, putz, direto eu tenho que ficar matando aqui, eu mato Kubernetes, soube e tal, assim, se você tem os conceitos, toda a configuração ali, no teu, no teu repositório Git, cara, é o clique de um botão, que você vai rodar uma pipeline, que vai restaurar todo o estado do seu Kubernetes, né, se você fizer bem feito, então, assim, putz, eu não fiz o backup do ATCD, eu não fiz, ah, não tem problema, se você rodar aquilo ali, o estado vai subir da tua máquina, e, tá tudo certo, você vai conseguir rodar de boa, ah, eu quero criar um outro ambiente de homologação, mas, assim, com a mesma, com o mesmo setup de produção, beleza, você vai criar uma branch ali, homologação, vai ter um setup diferente, que você vai colocar aí na tua pipeline, você vai ter que ter ali, é, uma tratativa, ah, se eu tô numa release, se eu tô numa branch de release, eu vou usar esse setup aqui, e por aí vai, né, e, assim como a gente faz com código, né, cara, exatamente, assim como faz com código, então, assim, a verdade é o seguinte, ó, eu compartilhei aqui, até lá de novo, só pra relembrar os conceitos principais, Gear Ops vem de DevOps, Gear Ops é usar o que a gente já sabe, que a gente já, de tecnologia, ia aplicar agora, Gear Ops tem como base, o Git, como fonte, soberana da verdade recuperável, como o Fabrício falou, recuperável, e a partir dali, um pipeline automatizado, inteligente, e, não esqueçam, observabilidade, tá, observabilidade, consumir o resultado, comparar com o que eu desejei, e ajustar, observabilidade, então, se não, você não faz o infinito, o fluxo, você vai fazer só uma parte, e aí, essa parte vai ficar capenga, então, temos, início, meio, e fim, que alimenta o início, início, Git, meio, pipeline, fim, observabilidade, caminho de volta, pra começar a alimentar o início de novo, então, é espetacular, a ideia é espetacular, eu fiquei apaixonado, quando eu comecei a ver, e pretendo cada vez ver mais isso, tô no grupo, tô entrando pro grupo de trabalho do Work, grupo de GitOps, da fundação, o pessoal é espetacular, o fluxo tem uma, eu gosto muito do fluxo, acho ele fácil, acho ele inteligente, mas o GitOps é mais do que o fluxo só, né gente, o fluxo é uma ferramenta do GitOps, tem outras, tem outros caminhos também, dá pra fazer com o Jenks, dá, dá pra fazer com outros, dá, não sei problema nenhum, a questão aqui é, estratégia, isso aí, cara, perdão, nada, cara, sensacional, Paulo, então, já que você tá falando aí, a galera tá aqui, botou aqui, ó, Danilo, botou aí, hashtag live flux, né, é, cara, vamos lá, vamos fazer aqui, como eu sei que o Paulo gosta desses desafios, e, eu vou botar aí numa furada agora, galera, é o seguinte, quem gostou aí, vai compartilhar essa live, vai compartilhar com a galera, cara, e, botar bastante aí, cara, é, hashtag, GitOps, hands-on, que eu vou me comprometer aqui o seguinte, o Paulo, ele vai fazer uma live, depois, com o Flux CD, e eu, vou montar uma, com o Argo CD, aí a gente vê as duas opções da Cloud Native Computing Foundation, para uso de GitOps, o que você acha, Paulo? Ah, eu acho espetacular, desafio aceito, e, e, e quero que o pessoal entre aí, para a gente fazer parte, né, cara, a gente precisa, a gente precisa compartilhar conhecimento, e, também, né, pessoal, eu quero, quero compartilhar com vocês o seguinte, que, se o Fabrício me permitir, né, por favor, cara, o Fabrício faz parte, né, eu, 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 tenho aí a, uma, uma, uma paixão, que é o, o nosso, nossa comunidade Cloud Native no Brasil, né, que tem várias, tem vários grupos, né, todos são excelentes, eu, particularmente, eu, Paulo, coordeno, lidero, coordeno, coordeno, lidero, não sei qual é o melhor termo usar, mas estou lá, tocando o Cloud Native Talks BR, né, então, gostaria de convidá-los a todos a participar do Cloud Native Talks BR, ele está lá no meetup.com, se procurar Cloud Native Talks BR, eu agradeço, é, vou fazer, então, essa live, desafio aceito, vamos fazer juntos, então, o Fabrício vai, vamos fazer no canal do Fabrício, e vamos fazer juntos, no, no grupo do Cloud Native Talks Brasil, tá, e junto também, do CD Foundation, CD em Rio, que é o meetup, que eu gabri no Rio, para falar só de CD, continuous delivery, baseado na CD Foundation, então, nós vamos fazer os três comunidades juntos, do Fabrício, do Cloud Native Talks, CNCF, e do CD Foundation, CD em Rio, todo mundo é live, né, então, vamos fazer juntos, então, desafio aceito, convido todos a participarem, vamos juntar, convido a todos a participarem da CNCF, lá no nosso, CNCF.io, tem um acesso ao Slack, chega lá, dá um oi, a gente tem lá um canal para Brasil, dá um oi, gente, fala um oi lá para a gente, chega junto, ó, estamos aqui para ajudar, então, tem dúvida, não gostou de alguma coisa, gostou, quer comentar, vem falar com a gente, que a gente está aqui para ajudar, é, e o terceiro, Fabrício, me permita o apoio, O terceiro aviso, né, é que nós vamos realizar esse ano, o Cube, Kubernetes Community Day Brasil, quando? Show de bola. Não sei, não sei, mas será um, juntou, juntamos forças, né, eu, o Ricardo, é, Katz, que é um outro, é outro colega, amigo, um outro amigo, que é o outro CNCF, ambassador do Brasil, junto com a Amanda, que é a líder da comunidade em Belo Horizonte, e também do DevOps Day em Belo Horizonte, um evento espetacular, que recomendo todos acompanharem, juntamos nós três, mas assim, juntamos nós três só para iniciar, tá, óbvio que vai entrar mais gente, Fabrício vai me ajudar, se ele me ajudar, eu corto as relações com ele, mas assim, Cubicon, Cubicon não, Kubernetes Community Day Brasil, vai acontecer esse ano, e a gente deve acontecer lá pelos, vamos lá, agosto, por quê? Temos um trabalho enorme para produzir isso, vai ser espetacular, eu tenho esperança que seja realmente espetacular, e pessoal, segue a gente no Twitter, tá aí, PA Simões, porque lá eu boto, todas as informações que eu recebo, que eu tenho, sobre Cloud Native, Siri, Gear Ops, etc, eu vou colocando lá, e vou ajudando a quem precisar, tá, tô sempre disponível, Fabrício, obrigado por deixar fazer esses, esses anúncios aí, essas, essas informações, informações, mas, é, é o meu, é a minha criança, então, eu tenho que, eu tenho que divulgar a criança, poxa. Eu tô, eu tô um pouquinho, eu tô um pouquinho mais, tô, tô um pouquinho mais aí sumido, pessoal lá da, da comunidade aqui, da CNSF do Rio, porque a correria aqui, tá grande, mas, é, cara, vocês sabem que, o que eu puder aí, sempre que vocês puderem, é, que vocês precisarem de alguma coisa, cara, contem comigo, né, é, você foi um dos caras aí que, pô, me ajudou muito no, no, nesse processo aí de, de estudo do Kubernetes, me mostrou a Cloud Native Compute Foundation, né, eu conhecia muito pouco, conhecia muito, muito sem rasinho, né, mas, pô, foi depois que eu te conheci, a gente trocou ideia e tal, putz, a gente, foi lá na hora que eu te enchei o saco várias vezes também, mas, cara, é muito maneiro, é um projeto que, que, assim, vale muito a pena, e, uma coisa que, assim, a gente vê muito, né, hoje, a gente tá vendo que, a tendência de mercado é a gente ir pra Cloud Native, né, utilizando esses recursos, porque a gente tá aí num cenário que a gente precisa de várias clouds, a gente não trabalha mais com um player só, né, a gente trabalha com vários, a gente precisa ter uma plataforma agnóstica, né, e, e a Cloud Native Compute Foundation, pô, tem aí uma, uma, uma participação, né, tem um papel aí fundamental nesse processo, né, se, se você não conhece a Cloud Native Compute Foundation, cara, acessa, é, é importantíssimo, cara, é um, é uma fundação, cara, tá, a fundação tá abaixo da Linux Foundation, então, a gente não precisa, é, falar muito além disso, né, e, e vamos fazer esse desafio, cara, vamos botar aí, pessoal, compartilhem essa, essa, essa live, eu quero ver os números de acesso aí dessa live explodindo, que a gente vai montar aí esse, esse evento aí de GitOps, vamos falar sobre Flux CD, vamos falar sobre Argo CD, vamos falar aí sobre bastante coisa, vai ser bem legal, cara, vai ser bem legal. É, com certeza, Fabrício, eu, eu agradeço muito estar aqui com você, você é um amigo querido, é, eu, eu, tenho muito, realmente, um apreço muito grande por você, e pelo trabalho que você realiza, compartilhando conhecimento, ajudando as pessoas a crescer em sua carreira, é, realmente, me, me deixa muito, me deixa muito feliz, você falar que, a partir de um trabalho da CNCF, Cloud Native Computer Foundation, você pode desenvolver esse seu trabalho, e ajudando mais as pessoas, esse é o objetivo da comunidade, esse é o objetivo da CNCF, esse é o meu objetivo, e eu fico muito, muito satisfeito, e muito, muito agradecido, mas ainda agradecido, por você, é, tá conseguindo fazer essa, esse trabalho espetacular, é, parabéns, eu agradeço muito, o pessoal perguntou se eu, se a gente pode disponibilizar a apresentação, sim, eu posso, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar, vou colocar ela no lugar, que eu costumo usar, e, que é um link, né, eu vou disponibilizar ela, e vou, e vou passar para o Fabrício, ele coloca, depois, na descriçãozinha do vídeo, né, da live, ele coloca, o link, para vocês acessarem, prometo que, hoje mesmo, eu já mando, para o Fabrício, então, quer dizer, entre essa semana, vocês, quando tiverem acesso ao vídeo, provavelmente, já vão ter o link da apresentação, e vocês, podem, também, me chamar, tem dúvida, olha, não entendi, queria conhecer mais, sei lá, olha, Paulo, você, isso é muito importante, Paulo, eu acho que você errou, ou pode melhorar alguma coisa, estamos aqui abertos a aprender, todos os dias. Cara, uma parada legal, me deu agora na cabeça, que eu vi o pessoal falando aqui, sobre o processo, né, da empresa, coisas que já estão acontecendo, e tal, e assim, uma parada legal do GitOps, né, eu acho que é uma das coisas que, assim, me desperta tanto interesse, eu acho que também no Paulo, é, o legal, é que você consegue, é, trabalhar com o GitOps, você consegue colocar a metodologia do GitOps, em prática, na empresa, é, como o Paulo falou, com pouca, assim, com um pouco, pouca alteração, né, de recurso e tal, e assim, o legal, é que você consegue fazer com o que você já tem, porque, ah, eu preciso, vamos botar aqui um exemplo, tá, galera, para vocês, para vocês verem aí, como é que é legal, pô, eu tenho aqui, um, eu tenho que ter a aprovação, de um diretor, ou de, do meu chefe, para poder aplicar uma configuração de, para adicionar um servidor, na minha solução, né, pô, beleza, cara, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela infra, aquele infra-scode, né, provavelmente com terraform, ou algo, ou algo similar, vai adicionar esse servidor, né, você vai fazer uma branched feature, né, adicionando o servidor, aí, beleza, você vai fazer um pull request, para release, ou para, para, para prod, o ideal é fazer, fazer em release, para poder testar antes, cara, não vamos botar direto em produção, não vamos fazer isso não, mas, cara, depois que você, ah, eu preciso criar uma pipeline, de aprovação, para o meu chefe, e tal, para ele poder ter acesso, cara, você vai botar isso no teu, na tua ferramenta de gerenciamento, de código, né, um Azure DevOps, um GitLab, um, um, sei lá, um, um GitHub, cara, todas as ferramentas, tem isso hoje, gestão de projeto, então, o gerente vai lá, vai dar um ok, e ele vai fazer, o merge da sua feature, lá na branch, e vai aplicar, então, cara, até o processo de aprovação, brother, já está pronto, você já tem isso, no seu dia a dia, ou já deveria ter, entendeu, então, assim, cara, é muito simples, você colocar essa nova prática, é, de, de gestão de ambientes, né, não só de ambiente, né, porque, isso daí, abrange gestão de ambiente, gestão de aplicação, mas assim, não é algo que vai impactar fortemente, no seu processo, porque esse processo já existe. Exatamente, é, você tem as ferramentas, você tem os processos, você tem praticamente tudo, então, a questão é botar em prática, estratégia, mete a mão, né, cara, mete a mão na massa, mete a mão, essa é a ideia dos caras, por isso que surgiu, isso surgiu dos praticantes, e aí, pessoal, isso aí é muito importante, que as pessoas, não, talvez não percebam, comunidade de prática, comunidade de prática, é o quê? É ter um grupo de pessoas, que praticam, e por isso tem conhecimento, na prática, tô, tô ciclando mesmo, tô ciclando, pra vocês entenderem, que o negócio saiu da prática. E, e Paulo, é legal, cara, você ter uma, você ter uma, é legal, cara, também ter uma coisa, uma coisa que eu falo bastante, pessoal, é o seguinte, nem sempre a prática, você vai ter essa prática no trabalho, você não vai, você, na verdade, poucas vezes, você vai ter o teu trabalho, como um laboratório, não tem jeito, você vai ter que fazer em casa, ah, eu quero trabalhar com isso no trabalho, brother, primeiro, você vai trabalhar com isso em casa, você vai fazer um projeto teu, você vai fazer uma demo sua, e vai implementar, depois, você vai pegar, o projeto que você fez, em casa, e vai mostrar, galera, olha o que eu fiz, entendeu? Olha como é que a gente faz aqui, e olha como é que a gente pode fazer, é legal, Paulo, para tu ter uma ideia, brother, isso aconteceu nessa última semana com o BDEV, para quem não sabe, tem uma certa frequência, periodicamente, eu faço evento, faço uma semana, que a gente faz uma imersão forte de conteúdo com Kubernetes, com observabilidade, e rolou a semana com o BDEV 2.0, tem um tempo, tem algumas semanas. enfim, o que que rolou, brother? Foi, tem duas semanas. E aí, o que que rolou, cara? Teve um cara, que ele me mandou mensagem, falando assim, Fabrício, eu mandei a demonstração, da semana com o BDEV, o resultado da semana com o BDEV, que era, pegar uma aplicação, botar no Kubernetes, monitorar, com o Prometheus, eu não cheguei a botar o log, 3, mas a gente botou lá o Prometheus, e ir montando a pipeline CICD. Aí, Paulo, o que que eu mostrei para a galera? Quando, eu estava lá, minha aplicação rodando Kubernetes, monitorando ela, versão 1, versão 2, eu mostrei o processo, de entrega contínua, de deploy contínua, utilizando GitHub Actions, monitorando a aplicação, e mostrando, a troca de versão no gráfico, do Prometheus, do Grafana, mostrando o real time, e mostrando que não tinha downtime, por conta do Kubernetes, a gente está utilizando ali, as práticas de deploy. Cara, você acredita, que o participante, me mandou mensagem, falando, Fabrício, eu fiz, mostrei isso lá no trabalho, e agora, a gente está, se preparando para implementar. Olha que maneiro. Isso é, pô, isso é, música para os olhos, cara. Como é que fala? É realização de, pô, é realização de um, de um feito, cara, porque, você construiu um negócio, né, e, e aí você, alguém pegou aquele negócio, que você demonstrou, e tirou valor disso. E a melhor coisa que existe, é isso, quando você consegue, construir algo, que resolve o problema de alguém. isso é super, super bacana, né, então, eu, eu, eu parabenizo a você, e é também que teve coragem de seguir esse caminho, porque, é fato que, que, às vezes você, aprender com alguém de fora, o pessoal fica meio assim, ah, pô, será que eu vou fazer, não vou fazer, tal, não sei o que, mas, cara, é realmente, é um, é espetacular, quando você consegue impactar a vida, o dia a dia das pessoas melhorando ele, então, parabéns, eu acho isso, é um sonho, para mim é um sonho, eu adoro. muito maneiro, muito maneiro, pô, eu fiquei felizão, cara, o nome que mandou lá, foi, pô, maneiro, então, galera, olha só, você vai pegar agora, você vai pegar, você que está na live, você vai pegar o PowerPoint do Paulo, agora, agora não, porque o Paulo ainda não disponibilizou, mas você vai pegar esse PowerPoint, você vai estudar mais sobre GitOps, né, você já vai começar a dar uma olhada aí sobre o material, Argo CD, Flux CD, vai compartilhar essa live, certo, e em breve nós teremos aí a implementação com o Flux CD e com o Argo CD, bem breve aí, a gente vai apresentar isso, e você vai poder mostrar na tua empresa, pô, brother, olha aqui que eu consigo fazer, cara, vamos fazer essa parada, vamos fazer acontecer? É, eu, vamos lá, pessoal, vamos aproveitar essa oportunidade aí, que, assim, é fato, cara, você aprende muito com essas, com essas doideiras, né, então, vamos que vamos, hein, show de bola. Paulo, novamente, cara, muito obrigado aí pela participação, cara, como você sabe, as portas estão sempre abertas aí para você, a gente já tem aí um encontro marcado, né, tem dois encontros marcados, né, para você falar sobre a CNCF, e para a gente falar sobre o Flux CD. E, e, cara, além disso, quero agradecer para todo mundo que está aqui até agora, temos aí 37 pessoas aqui online, muito obrigado pela participação de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal aí embaixo, e acompanhar que toda semana tem novidade, inclusive, quinta-feira vai rolar uma live, que vocês estão me pedindo isso daí, cara, tem muito tempo, vai rolar a live, onde nós vamos implementar o uso do Let's Encrypt com o Set Manager no Cluster Kubernetes, para a gente garantir HTTPS e conexões seguras para as nossas aplicações, beleza? Então, quinta-feira, bacana, não vou perder essa, bacana isso. Show de bola. Galera, até quinta-feira, então, um abraço, valeu. Um abraço, pessoal, muito obrigado por tudo.